Só fica ligado que o ping tá nervoso pro nosso lado. Daí dá pra ir na B. Peguei o da B. Tem mais um eu acho lá dentro. Tem um nas costas. Ele tá na casinha. Pegaram ele, com certeza. É um ataque, mano? Aqui dentro da D? Tá mais não. Fiz igual ou o Bat fez comigo na outra hora? Peguei um lá na B. Acabei de pegar um lá na B, na janelinha. Tem que puxar essa B. Ping, mano. Opa, Sniper na esquerda aí. Vou entrar bravo. Estou tomando não sei da onde, mano. Estou contigo. Estou logo atrás. Entrei. Estou chegando aqui já. É preciso carregar, preciso carregar. Eles estão meios. Comunizam. Estão chegando. A sel 1 em 30. Tá. Ok. Nós já temos B. Ele está lá embaixo. Jair em hullo. Jair em baixo. Jair em baixo. Enquanto me é FB. Eu estou pronta, o que você precisa? Hang on! Ok, smoke incoming, hold on! Porra, caralho, essa foi foda, hein? 5-0 Foi boa essa, foi boa essa, cara Ah, velho, os caras pegaram na IPJ aqui, bosta Nesses versos, você vai jogar só de... Quanto mais hip-fi, melhor Dig 3 3, vou diger 3 Ok, vamos lá Eu não consigo ver minha governança, eu tenho um comandante Foi Tá indo em qual? Tô indo, tô indo para charge Tchau 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 Caraca Tchau 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 Minha Tchau Zé Nossos sistemas está tudo rochando na air Tô chegando aí É, é só eu explodir. Essa foi boa, acho que a gente não jogou bem, mas eu não matei ninguém nesse round. No rádio eu matei 5 a 0, esse aqui eu matei 5 a 0, não matei ninguém. Não morri também, então tá bom.